Aqui esgrimado, ó, me puxando pra cima. Se o Leirão colocar o cotovelo por alto aqui, ó, fica muito difícil de eu arrumar. Então, o que eu vou fazer pra arrumar esse cotovelo aqui, ó? Eu vou abrir minha perna e vou fazer um arco pra lá, assim, ó, pra fechar um pouco o cotovelo dele. Mas o meu quadril tá muito por alto. Pra fazer essa posição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar o meu quadril pra baixo, ó. E aí eu vou ter acesso à perna dele. Então, eu joguei o meu quadril pra baixo, eu não tentei ir pra trás. Então, eu tô assim, eu vou voltar pra cá, ó. Abracei a perna. Vem com a outra mão que tá do outro lado. Passo na frente da perna e vou dar a mão com a mão. Segurei mão com mão, agora eu vou fazer o esprol. Abriu a bordo. Agora eu volto na perna, perna recuperar. Posso trocar lá a pegada pra segurar a perna de baixo. Venho com a mão na gola e vou passando. Ah! E aí E aí E aí E aí